O nosso prefeito Aldirfa está jantando aqui visitando o povo aqui na Avenida Alfeu Ribeiro aqui em Carapina Grande. Pessoal na campanha aqui direto com o nosso prefeito entrando aqui no comércio visitando todo mundo. Temos aqui como candidato a vereador Clério Borges, Escrivão Clério Borges 8500. Tem um projeto para essa avenida aqui, transformar isso aqui em uma via única, a ida do carro por aqui e o retorno em outro local que a gente vai ouvir os moradores para projetar isso. É isso aí. Olha o Aldirfa. Aldirfa visitando os comerciantes aí, cumprimentando o forrão, cumprimentando o forrão aí. Aldirfa. Grande Aldirfa. Isso foi feito aí. Isso. Prefeito Aldirfa está aqui fazendo visita aqui no projeto aqui em Carapina Grande. Olha como é que é o trânsito aqui, olha. Olha como é que é o trânsito. Olha como é que é o trânsito. Vamos ver se consegue, né? Aí, quase que bate um carro, bate no outro, tá vendo? Olha só, dificuldade. Como vereador, vamos resolver isso aqui, fazer projeto aqui de uma pista única por aqui e o retorno por outro lugar. Olha só, como é que ficou o trânsito. Mostrando o problema do trânsito aqui em Carapina. A solução do trânsito. Isso é importante. Isso tem que ser um projeto de um candidato, de um vereador. Vereador. Estamos aí pra resolver, ó. Carapina já teve vários vereadores, teve até vice-prefeita. E não resolveu o problema aqui do trânsito, ó. Precisa ser resolvido esse problema. Olha como é que está congestionado aqui o trânsito. Todo congestionado aqui nessa área, ó. Olha o congestionamento aqui do trânsito. Olha como é que está congestionado aqui, tudo atrapalhado aqui por causa do caminhão aqui, ó. Não tem espaço. Vocês verem. Vamos resolver esse problema do trânsito aí, fazendo projetos aqui, uma via única aqui e o retorno por outro local que os moradores indicarem. Ouvindo os moradores aqui de Carapina Grande. Escrivão Clério Borges, 8500. Morador de Oricos Salles, aqui na Grande Carapina, aqui na Serra. Vamos resolver isso aí, olha só como é que está. Problema sério aqui de trânsito aqui em Carapina, olha aí. Temos projetos para resolver o problema aqui da rua Avenida Alfeu Ribeiro, aqui em Carapina. Escrivão Clério Borges, 8500.